Se há uma coisa que faz a total diferença no tratamento do câncer, é o acesso ao conhecimento e a novas tecnologias. E isso está em franco desenvolvimento, a ciência está se desenvolvendo a cada dia e nós temos daí muito a contribuir para que o paciente possa se restabelecer mais de pronto. A biologia molecular, a genética, a imunologia, são novos paradigmas do câncer que vieram para ficar. Eu acredito na democratização do conhecimento, cada vez mais esse conhecimento vai estar disponível a preços mais acessíveis, mas também com maior competência para identificar quem vai se beneficiar de quem não vai se beneficiar. Então os tratamentos personalizados do câncer, a medicina de precisão veio para ficar e com certeza são instrumentos fundamentais na melhoria da cura e do tratamento do paciente com câncer.